Oi, eu sou a Silvia Braz e hoje eu vou dividir um pouco com vocês da minha rotina numa semana de moda. A gente tá no meio de um São Paulo Fashion Week, hoje é o penúltimo dia. Os dias não poderiam ter sido mais intensos como foram e vão continuar sendo. Hoje, amanhã, ainda tem muito desfile, um monte de compromisso, fotos, a gente tem várias reuniões no nosso QG. E aí a minha pele sente na hora. Eu percebo que o meu olhar fica muito caído, fica uma coisa assim... Quando eu tiro foto, e por a gente tirar foto, a gente fica até mais exigente, porque consegue se ver melhor, fica um olhar caído. Eu percebo minhas linhas de expressão bem mais acentuadas, porque eu também uso muita maquiagem, porque todo dia tem que estar maquiada numa semana de moda. Então, na hora que bate a foto, na hora que eu acordo, que eu me olho no espelho, eu já vejo aquelas linhas de expressão e um olhar mais tristinho. A vontade que eu tenho é de fazer isso aqui, ó. Eu nunca imaginei que eu ia ter linhas de expressão, parece que sempre tá muito longe da gente isso. Mas chega, chega e vem. E faz diferença. Aí que a gente tem que cuidar mais ainda. Então, tem um mês que eu comecei a usar creme na área dos olhos, sempre com movimentos assim, pra dar uma levantada. E protetor solar, todos os dias. Eu não posso ficar sem protetor solar, porque senão eu mancho a minha pele inteira. Ontem, no nosso QGF Hits, teve o lançamento do Be Young, que é uma antidade que dá exatamente esse efeito cinderela, que eu comentei com vocês, que é o que a gente mais quer, principalmente em dias como esse de semana de moda, que a gente acorda meio caidinha. Hoje eu vou experimentar pela primeira vez e vou mostrar pra vocês o resultado. Mas antes, eu vou assistir um vídeo que a marca preparou. Felicidade que a pessoa fica, né? Na hora que dá uma melhorada na parede, assim. Gente, tira até aqui. Isso aqui, eu quero. Ele é um fluido bem sequinho, na hora que você põe na pele, ele não fica nada oleoso, a pele absorve na mesma hora e depois de uns minutinhos você começa a sentir um efeito tensor. Eu tô sentindo agora. Então tá dando tipo uma puxadinha, assim, pra cima. E em cinco minutos você já começa a ver a diferença. Fica um olhar mais bonito, mais iluminado. E tem realmente esse efeito tensor, de puxar tudo pra cima. E eu não senti ardência nenhuma, porque ele é um produto hipoalergênico. É bem suave na pele, você não sente nada. E o legal do Be Young é você usar realmente nas linhas de expressão e nas ruguinhas em volta dos olhos. Nessas ruguinhas aqui que aparecem em volta dos lábios. Nesse bigodinho chinês. E também nas bolsinhas. Eu acordo com muita bolsa aqui embaixo dos olhos. E eu percebi que deu uma grande suavizada, deu uma melhorada muito boa. A duração dele é de oito horas. E o legal é você passar na pele e esperar cinco minutos. Não ficar fazendo tanta... gesticulando tanto com o rosto, tanta expressão facial. Espera uns cinco minutinhos mais quietinha. E aí depois você já pode fazer tudo normal e fazer a sua maquiagem por cima. E aí depois você tá liberada pra se maquiar. E é importante usar uma maquiagem em pó. Não usar base líquida. Usa sempre o pó compacto pra não perder o efeito, né? Esse efeito cinderela. Que a gente ama. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei experimentar o Bianchi. E se vocês quiserem saber um pouco mais desse produto, é só acessar esse site aqui. Porque todas as vendas acontecem online. E lá tem um monte de informações sobre o produto. Não esqueçam de se inscrever no canal do F-Hits TV no YouTube. Deem like. Deixem seus comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam por lá. Que a gente vai responder vocês. Um beijo. Espero que tenham gostado. Tchau.